Olá! Neste período de distanciamento social, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria achou uma forma de se manter próxima de seu público. Os integrantes da orquestra gravaram vídeos para mostrar suas práticas musicais e estudos em casa. Confira! A Orquestra Sinfônica de Santa Maria Eu estou na minha casa e durante esses dias mantenho a minha rotina diária de estudos no meu instrumento, trabalhando alguns exercícios para aprimorar minha técnica no boé e conhecendo e estudando novas peças para meu repertório. Esse pequeno trecho que eu toquei no início do vídeo é o início do concerto de Richard Strauss para o boé e orquestra, que eu estou começando a estudar. Assim, como os meus colegas da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, sigo trabalhando em casa o repertório que estamos preparando para o nosso primeiro concerto da temporada 2020, que desejamos realizar logo para encontrar todos vocês novamente, assim que tudo isso passar. Meu nome é Mauro, sou aluno do sexto semestre do curso de Música, bachalado em tuba da UFSM, e tubista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria desde 2014. Atuo também como instrutor de banda marcial. Nessa quarentena, estou em Santa Maria, em minha casa, estudando o meu instrumento e as obras da orquestra. Hoje irei tocar um trecho da obra Cavalgar das Valkírias, do compositor Richard Wagner. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Martins, trombonista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria e aluno do curso de bacharelado em Música da UFSM. Espero que estejam todos bem. Infelizmente, esse é um período de cuidados. Nós temos que nos preservar e preservar as pessoas que gostamos, então é muito importante ficarmos todos em casa, cumprindo o isolamento social enquanto essa situação não se resolve. Nesse período, em casa, tenho aproveitado para manter a rotina com o instrumento e deixar o repertório em dia. Já estou aqui louco de vontade para receber os amigos da orquestra e com muita saudade de voltar aos ensaios. Espero que esse período de quarentena termine logo para podermos voltar às atividades da orquestra e darmos início à temporada 2020 de concerto. Música 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 Música